A Jaqueline não fez cursinho. Reuniu o material sozinha e estudou por conta própria durante quatro horas por dia, além das aulas regulares no ensino médio. O resultado da prova que sai nesta sexta-feira significa a realização de um sonho, cursar o ensino superior com uma bolsa de estudos. Ele é muito importante, ele abre muitas portas. Eu estou em dúvida entre as duas, psicologia ou biomedicina. Se tiver uma nota boa, vai escolher entre os dois. Isso, exatamente. 3,9 milhões de estudantes compareceram a pelo menos um dia de teste. Muitos realizaram a prova a título de experiência, pois ainda não concluíram o ensino médio. Para esses, o resultado será disponibilizado no mês de março. Nessa universidade particular em Joinville, são esperados mais de mil estudantes, vindos do Exame Nacional do Ensino Médio. Nós vamos estar de plantão no sábado e no domingo, das 9 às 14 horas, para receber esse pessoal que vai estar aí já com a sua nota em mãos. Na hora que ele souber o resultado dele no Enem, ele já pode entrar no nosso site, fazer a sua inscrição, colocar a nota, e ali ele vai ter a resposta da aprovação ou não, né? Se ele tem uma boa nota, ele está aprovado e ele pode vir fazer a matrícula direto com a gente. Para começar a estudar, agora no começo de fevereiro, é uma super oportunidade. Depois do Enem, para muitos vem o SISU. O Sistema de Seleção Unificada é um programa do governo federal que escolhe estudantes para ocupar vagas em universidades públicas. Pode participar quem fez a prova mais recente do Enem e tirou nota superior a zero na redação. As inscrições para o SISU vão de 21 a 24 de janeiro, pelo site do MEC. Outra possibilidade é tentar uma bolsa do Prouni, que tem como critério a nota do Enem e a renda do candidato. Já o FIES, Programa de Financiamento Estudantil, paga as mensalidades e só cobra os valores após a conclusão do curso. A nossa missão é transformar o país pela educação e a gente entende que para que a gente tenha essa mudança efetiva, a gente precisa alcançar o maior número de pessoas e a educação realmente faz com que as pessoas subam de patamar. Nós temos muitos alunos que são os primeiros de suas famílias a estudar numa universidade e a gente vê o quanto isso transforma a vida deles e a vida de quem está ao seu redor. E aí